Oi, oi, gente, mais um vídeo de Brown Stars aqui do canal, beleza? É o terceiro vídeo de Brown Stars que eu tô gravando, vamo lá! Eu ganhei vários personagens novos, só que eu quero ir com a Mika Vamo lá, quem eu chamava de Ted Ursa Vai porra! Estamos entrando, Heitor tá aqui do meu lado, já mostrando o Heitor nos vídeos E aí, vamos gravar mais dois vídeos juntos daqui a pouco É verdade, pessoal, fica aí ligado Porque vai ser muito forte Vai ser de Brown Stars Eu tava com... Aquele negócio lá do grupo do Raio do Rio de Janeiro Aí que eu tava conversando aqui com o meu amigo Rodrigo Que gigante boa! É! De quando que ele vai lançar uma repetição que ele faz, entendeu? Mas eu tô na estrutura Cara, eu tô morrendo porque eu tô aqui Tô muito alta Tem pro molho! Tá com, gente? Tô com seu gol! Com seu cara, vai! Eu tô jogando isso Puto, Braula eu tô ganhando isso todo O que que é que eu vou fazer que eu ganhe tudo? Doce? Puto, Braula. É meio tudo! Lá lá lá, lá lá, lá lá, lá lá! Puto, Braula! morri morri gente tamo aqui é combate o duplo só ganhar troféis eu vou conseguir um negócio então preciso ganhar troféis em dupla tá bom gente é a mesma pessoa que tá muito comigo quem não sabe a dupla repetiu a série é verdade tá bom vamo eu vou jogar com o bateu eu vou jogar com o baile beleza eu vou de briga isso com o celular eu não gosto muito do baile mas eu tenho ele a barba barba é a combate com o bairro a combate combate com o bairro 1 1 1 1 2 Esse cara. Um, dois, três. Será? Se não for, não é? Alugar. Ai, meu. O meu foi de pijama. Que merda. Vamos aqui. Vai, temos que ganhar gente. Vamos ganhar daqui de novo. Vamos ganhar daqui de novo. Vamos ganhar daqui de novo. Vai, vamos ganhar daqui de novo. Vai, não sei. Sextra, um patrão. Sextra, um patrão. Ah, não. Vai, Vip. Pode voltar, Capsulano. Corta o Vip. Corta o Vip. Não, não é, não. Tá bom, Vip. Brawl Stars. Brawl Stars. Eu nunca acho que fala Brawl Stars. Brawl Stars. Tem um amigo meu que fala Brawl Stars. Brawl Stars. O João Vitor, ele fala. O João Vitor? Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl Stars. Aprende a falar Brawl Stars. Eu criei con a leite subindo. Me senti um pedaço a danículo. Eu fiz por isso. Aí ou reto- civilians. É óbvio, eu fei 90 anos. Famílios e poucos eu. É uma fase que vai e volta a painelos. Não, não meomatico até mesmo, mano. Vamos lá, de novo. Olha. Brother, brother. Olha o polpão. Ele é bom por caramba. Polpão. Bota o polpão. Bota o polpão, Matheus. Vou vir aqui, Hitor. Tu é burro, mano. Ele vai matar. Tá muito burro. Joga o veneno. Isso. Aprende no escof. Lote. Lote. Aquele negócio lá que vai morrer, então eu não vou ir ali. Essa fumaça verdinha aí. Que pesadona. Fumaça verde é do mal aí, velho. Eu engolir o mapa inteiro. É burro. Vamos ver que você está falando. O que é? É. O que é? O que é você quer fazer o outro? Não posso. Nos pratos, tá bom? Você vai tomar o novo trio? Me mostra. Meu barbarado é novo trio. Novo. Vamos. Não vai jogar de novo É filme de patrulha e carmina É Que isso Eu assisti Gente Agora nós estamos Pessoal, deixa o like no vídeo aí E se inscreve no canal Pra ajudar Não, não copia o lugar Vai sair um vídeo Eu acho que daqui uma hora Não é Matheus Eu e o Matheus jogando junto Brawl Stars Vai ser no Bic Gema Não vai ser o combate do Bic Ótimo barulhinho O Gu Não dá um Pode pegar uma mamãe Dá um Tá um Tá gravando Eu sei Eu sei que é nesse Eu sei que é nesse É o bom O Gu Eu não sei que eu como Eu tenho que ir pra Eu sei que é esse Eu sei que é esse Eu sei que é esse Eu vou ficar Não sei o que é esse Eu vou ficar Eu vou ficar Temos que postar vídeo, mas eu vou postar mais, beleza? Agora a gente não pode perder. Cadê, Gui? Fala aí uma coisa que eu não te quero, Gui. Olha o lugar. Olha uma coisa pro YouTube. Gente, deixa eu me falar. Esse é o meu tipo de maquil. Não é? É do meu canal agora? Não. Ele é febrado. Lúcia tem que aprender a dividir comida com as pessoas. Tá dividindo. Que bom. Ela é boa, né? Ela é tão boa. É a caixa de bagalhinho. Que mal, Gui. É a caixa de bagalhinho. Não quero isso. Quero que... Ó, Gui, Gui. Ó, Gui. Vou saudar pra esse negócio, gente. Consegui. Abri. O que eu ganhei? Essas botas aqui. Sabe? Eu tô morrendo. Eu não sabia que eu tava perdido. Ô, Gui, eu quero jogar agora com um personagem que eu nunca joguei. Claro. Ó, se você vai com o bivó? Com o coach. É ir. Ó. Nice headshot. Watch out. Here I go. Ó. Eu vou ver o bão. Tá muito bonito pra pegar. Olha. Eu sei que o meu pássaro morreu, mas ele vai voltar daqui a 7 segundos. 3, 2, 1. Eu quero mais um. Ei, gato! Ei, morri! Ela me matou! Ela me matou! Agora eu vou fazer o meu pássaro. Eu vou fazer o meu pássaro. Eu vou fazer o meu pássaro. Eu vou fazer o meu pássaro... Obrigado.